Quem joga CSGO sabe, o mapa da Vertigo nada mais é do que um prédio em obras. Porém, algumas áreas, alguns andares são inacessíveis. A Valve não deixa, por exemplo, que você se jogue aqui para acessar esse andarzinho aqui de baixo. Ou será que deixa? Felipe, se liga agora nisso que eu vou fazer. Presta atenção. Agora você vai ficar maluco. Ai, caraca, mano. Eu acho que o pai tá bem. É, isso não foi tão legal, né? Tem pra... Mano, não sei onde tem. Cuidado com a esquerda, Felipe. Isso, sua direita, sua direita. Aqui, 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 aqui. Outra posição que a Valve nunca nos permitiu acesso é ali, naquelas vigas penduradas por um pingaste, juro. Subir ali seria muito interessante. Pena que não tem como. Ou será que tem? Vou jogar na posição dos sonhos, cara. Quem nunca jogou o Vertigo... Tem que jogar aqui. Oh... Oh... Tome. Agora eu vou fazer um parkour. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Vertigo no CSGO, um mapa que eu nem gosto tanto. Mas agora, com o andar de baixo acessível e várias outras posições não permitidas anteriormente, eu tô realmente muito empolgado pra jogar esse mapa aqui. Está vendo essa lida, Butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net. Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito. E quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. csgo.net. Não perca tempo. Link do site na descrição. Então, vamos lá, rapaziada. De verdade, essa é a melhor vertigo da história do CSGO. Eu já vou começar aqui realizando um sonho, que é jogar nessa posição, mano. Olha que forte, cara. Só que ninguém tá vindo rampa aqui, eu já vou fazer um avanço. Ou será que eu tenho que tomar o tapo bomba? Eu não sei. Eu vou tentar marotar pro bomba aqui, ó. O netinho matou aqui já. Cara, que vontade de cair aqui. Nossa, o helicóptero incomoda, mano. Que barulher é essa? Entrou num bom. Tá, fechou. Pzinha. Tá, fechou. Relaxa. Vou ganhar esse round aqui pra nós. Ou se vou. Precisava de mais uma kill, tá ligado? Mentira do caramba, é essa de 97. Sai fora. É o hs mais inútil da vida, então. Meu Deus, rapaziada. Deixa eu ir meio esse round. Tem um pixel aqui que é da hora, Felipe. Confia. O elevador é aberto, ó. Você pega os caras do meio aqui numa... Tá ligado? Aí, ó. Aí, que que é isso? Prefite. Tranguei lá. Relaxa que eu caio aqui, viz. Galera. Já acho. Aqui um pouco. Então, caio aí é zíquio. Eu caio aí, né? Nossa, mas o cara já entrou lá no bomba. Vai, vai que você ganha, Felipe. Plantando, rapaziada. Plantando. Tem mais, Felipe. Acho que é o Costa. Acho que é Costa. Eu iria direto. Tem muito tempo ainda, amigão. Falei que tem muito tempo, pai. Linda, maravilha. Dropa uma aí, Felipe. Não vou fazer. Caraca. Meu pai, amado. Vai que eu tô... Quebra! Aí, ferrou, Felipe. Agora, ferrou. Calma aí, vamos ficar aqui mesmo. Aqui, aqui. Ah, não. Aqui é CT. Relaxa. Eu vou deixar você. Pode deixar, pode ser. Aí, drop. Mano. Eu morrei. Meu Deus, tem um aqui. Tem menos 99. Tem menos 96. Oh! 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 Firmezinha, mano. Tem menos 99. Mano, quer tentar, Felipe? 2x2? Calma aí. 2x2. Calma aí, que eu quero ver como que eu vou sair. Ai! Ele tá onde pra onde? B. É B, 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 B. Linda. Tem kit? Esse eu não sei como tá, não. Esqueci de comprar. Clica aí, pode clicar. Beleza. Resolvido, resolvido, resolvido. Ai! Beleza. Foi eu, poimão. Beleza. Cara, essa posição aqui, se pá, é a melhor que tem, mano. De verdade. Eu acho que essa posição é a mais forte que existe. Segura essa B, que a A é minha. Segura a B, que a A é minha. Ah, meio, menos 81. Tá, qual o andar do meio? Oh! Oh, oh! O fim até agora não entendeu. Perfeita. É só o lobo agora, hein? Aqui, ó. Oh! 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 Maluco, velho. Posição de sonhos. Nossa, eu fiz uma maneira nesse mapa aqui, agora, tá? Merda. Tem A. Mano, os caras até agora não entenderam de onde eu tô jogando, velho. Isso aí é B, pai. Que todo mundo com os nomes. Ah, é porque tá trocado, velho. Ah, é? É. Ai, deixaram! O Felipe! Ai, Felipe. Tá aí, tá aí na rampa, rampa. Linda. Hora de trocar de posição, velho. Não, ai, você tentou muito, migo. Ir por onde for. O céu vai ter um fogio. Não, ai, você tentou muito, migo. É, eu tentei muito, né? Oxe, vai até o fim ainda. E morrer. Mas acho que eles devem estar espertos já. Olha lá. Fala. E pinou. Olha no tio, Felipe, como que eles podem te escutar. Tá meadão, tá aí por baixo. Linda, maravilha. Vou jogar na poção dos sonhos, cara. Quem nunca jogou o vertigo, tem que jogar aqui. Oh. Oh. Tome. Agora eu vou fazer um parkour. Ai. Vou cair. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. É velho, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Cara, é pra... Ah, não. Ah, não. Perfeita, Felipe. Que movimentação, velho. Aí, Felipe. Ah, não. Aqui? Aqui? Vamos dar direito. Bano. Tem um... Ai. Tem um em cima e um embaixo, cara. Não tem como falar as posições, tá ligado? Não existe. Vai ser uma boa aí. Vou até bom, cara. Cara, agora eu vou meter o louco. Na real não, vou pescar meio aqui. Porque o bipolar é uma mudança de humor muito violenta. Vou fazer o básico. O básico do CS, ó. Peguei. Vai ele à vontade, gente. Peguei uma aqui. Ah, mano. Que que é isso? Tinha uma atrás de nós. Os sons confundem demais, mano. Felipe, se liga agora nisso que eu vou fazer. Presta atenção. Agora você vai ficar maluco. Ai, caraca, mano. Acho que o pai tá bem. É, isso não foi tão legal, né? Tem pra... Mano, não sei onde tem. Cuidado com a esquerda, Felipe. Sua direita. Sua direita. Aqui, 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 aqui. Peguei um. Ai, que que é isso? Ainda caiu um do lado aqui. Não tem de nada, mano. Não ganha. Não ganha. Não ganha. Vou inventar uma nova também. Quer dizer, vou tentar voltar pro pixel origin... Ai, eu ia voltar pro pixel origin... Vamos, 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 vamos o céu aqui. Vamos jogar forte no céu. Linda. Maravilha. Derrubou o parça. Derrubou o parça. Derrubou o parça. Corre! É o diabo! Peguei! Ai, quase que eu peguei com a foca na mão, cara. Ruim demais, cara. Ruim demais! Valeu! Eu tenho uma K. Boa! Estão jogando demais. Um vivo, hein, guys. Crack ferido. Boa! Ai! Beleza! Tá, acho que ele não me viu, mano. É B. 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 Confia que é B. Planta no A. Planta no A. Meu Deus, isso é um burro. Acabou. Acabou, padre. Acabou, padre. Acabou, padre. Galera, ó, vou passar aqui a cala, ó. Vou passar a cala. Eles vão querer inventar algo, tá ligado? Vamos fazer o básico. Puxezinho B. Padrão. Você é padrão. Padrão, como assim? Puxezinho B. Puxezinho B. Ai, mano. O que que esse cara tá fazendo aqui, cara? Meu Deus, mano. Susto! Maravilha. Cara, será que tem como cair aqui nesse lugar? Cuidado, velho! Tu vai tomar no olho da jaca, velho. Ah, ai, mano. Agora eu fiquei preso num lugar, cara. Como que eu vou sair daqui, Felipe? Ah, não, mano. Não tem como sair daqui, velho. Ah, mano. Eu vou ir em cima de você ter um andar? Vou tentar. Eita! Então, esse andar ficou... Ficou fake, mano. Então, e agora? O que eu faço? Não tem como sair daqui, galera. Acabou, mano. Minha vida é a merda. Ai! Ah, eu passei ilízo de fogo. Ô, dog, aguenta acompanhar um lá pra tu entrar. Não, 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 não. Minta, não. Caralho. Ó, o Felipe tá marotinho. Tô aqui, tô aqui, né? Tô no meio. Eu vou... Tomei que eu acho que eu tô bem. Os caras tão fazendo barulho pra caceta, velho. A bomba tá meia. Calma, calma. Tira, cara. Oi. Vou fazer uma kill aqui. Tem que ir em mim aqui, velho. Tira, cara. Tira, cara. Linda. Tá comigo, tá comigo. Linda. Nossa, vamos, vamos, vamos. Central. Vai. Aham. Vai. Não, 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 não. Ó, ó. Cê é louco. Isso daí. Meu pai amado. Vai. No primeiro, tá? Vai. Tu só que eu, que é um corrupto, que é petista, safado, envolvido com corrupção lá no PT. Você que é um corrupto, rapaz. Corrupção é a cabeça da minha pomba. Meu Deus. Meu Deus. Tá ligado, cara? Pô, fui uspado na cara dura, mano. Dá uma K, Felipe. Eu resolvi esse round, confia. Mano, fizemos até aquele out. Meio. Vou. Não vou tentar, vou matar. Eita, calma aí. Não sou de fazer, sou de falar. Calma aí, que esse fogo aqui tá um pouco incômodo. Vai, tá avançado pra direita. Tá avançado pra direita. Tá, calma aí, deu uma bongada. Direi, abre e mira pra direita. Sério, sério. Você vai defender, corre. Tá mesmo, confia. Ah, mano. Você tá entendendo, parque? Aqui! Aqui, tem um aqui. Matei. Vou, 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 eu não consigo. Calma aí. Nossa, sobe aqui, ó. Vai, 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 vai. Putz, grila. Tá livre, também tá aqui. Web também. Deixa que é do pai. Vou fazer um plant bem efetuado aqui. Ai. Mano, aqui ele não me acha, guys. Cadê a bomba? Cadê a bomba? Aqui, tá aqui. Lindo. Fofuxo, mano. Caraca, hein, cara. Lindo fake. Desbota. Cora, cora. Caraca. Eu ia fazer um jogador muito top, mano. Eu ia cair nas costas dele dando facada já. Mano, diferente o mapa, viu, rapaziada. Bem diferente, curti, curti. Tchau, 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 tchau.